Oração Valente, Heloísa Helena, Presidente. Eu sou a Heloísa Helena, candidata a Presidenta do Brasil. E agradeço de coração as flores, orações, carinho que tenho recebido. Nasci numa família humilde no sertão de Alagoas. Fui criada por minha mãe, viúva, costureira, digna. E sou apenas igual às mães brasileiras que ensinam aos seus filhos que é proibido roubar. Dou o meu exemplo cumprindo minha obrigação de ser honesta. E você, com seu voto, pode dar exemplo mais belo. Não votando em político corrupto, que engana os pobres e governa para os banqueiros. Que finge que não vê roubalheira, mensalão, sanguessuga, mas cinicamente vive em conluio com eles. Só vocês, mulheres e homens de bem e de paz, podem ajudar com o voto a mudar o Brasil. É a voz da guerreira, brava gente consciente. O Brasil de norte e a sul canta é golmiza. E as pessoas, mulheres e homens de hotspirem, não são excelentes, cas reci cabatori. E as pessoas, mulheres e homens de conservação mulheres,